José Bonifácio, primeiro comício virtual, José Bonifácio chegando. Boa noite, Bonifácio. Todos somos de boleta, seja de boleta, seja de bezeira de rodas, enfim. Nós precisamos lutar também por eles. Eles estão esquecidos pela maioria. Mas hoje a gente está lembrando a todos. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade. Mais uma minutia do Júnior do Esporte. 19 anos 10, 12, José Bonifácio junto com a Ana Furtado. Obrigado a todos. É bom hoje em termos de comunicação instantânea, quando você está afim de falar com alguém que você gosta ou precisa, é dessa urgência, né? E é por causa disso que eu quero falar com vocês sobre o Zap do Zé. É isso mesmo. Se você tem alguma pergunta para fazer para o nosso candidato José Bonifácio, então anota aí agora o número, tá? É o número do Zap do Zé. 22-988-21-8663. Ou 8663. Não sei como fica melhor para você. O número está passando aí na tela, está mais fácil ainda, tá bom? Uma das passando aqui. É o número está passando aqui.